Olá pessoal beleza rapidão aqui ó apresento pra vocês aqui ó o Fábio ele faz o bedbike ó a bike dele lá ó o bedbike tá desde que hora esperando chamar desde as 3 horas 3 horas da tarde hoje é sábado sábado dia bom de entrega mas tá desde as 3 horas e até agora você conseguiu quantas entrega no dia de hoje essa é a primeira do dia iFood primeiro do dia o melhor aplicativo de entrega só que tá sacaneando a gente ó o meu parou de chamar tem tempo tô com a primeira da noite agora e já tô esperando já tem alguns minutos beleza ó Fábio aqui no Guará de bike quanto mais ou menos que a taxa de entrega de vocês hoje tá na promoção de 4 a taxa de entrega essa daqui caiu pra mim agora de 5 ó tá com promoção de 4 mas caiu agora de 5 pra ele ó tá vendo primeira do dia e ele vai fazer agora só pra vocês verem de novo ó a bikezinha dele ali parada desde 3 horas logado no meio da rua passando só pegando sol e chuva isso é pra vocês verem mas beleza só pra vocês acompanhar aí dá um salve pra galera aí aí ó tamo junto falou